Salve, salve galera que gosta do André Mexicano Sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo de canal Negado, vou falar o seguinte O dia de hoje foi Vina vem, Vina não vem Vina vem, Vina não vem Quero Vina, quero não vim Quando o Vina chegar, as vinagretes todos iam estar Um abraço pro meu amigo José Lá da Barra do Ceará Ele não gosta do Vina não, sabe? Tem a galera que defende, tem a galera que não defende Então se o Vina vier As vinagretes vão estar todos lá Com faixa na cabeça e dizendo Mas antes de falar de futebol Dá uma olhada se você está inscrito no canal do Mexicano Porque o Youtube tem umas peripécias De tirar a inscrição da pessoa Enquanto você vai olhando aí Eu vou ver aqui como é que vai ser Como é que está a rodada na Série B O que é que foi bom, o que é que não foi bom pra gente Meu irmão, até agora vem Na minha cabeça, sabe? O que é, mestre, que vem na tua cabeça? Aquele gol que o Saúl perdeu, mano Não pode não, trabalhador Sabe? A gente era pra estar dois pontos a mais Porque tem alguns times que ganharam E a gente é concorrente Eu vou falar de quem a gente é concorrente Porque faltam apenas 14 jogos pra terminar a Série B E lugar de torcedor do Rosão É domingo no Castelão Pra gente empurrar esse time contra esse Operário Que o Operário agora está empatando 0x0 Pra empurrar contra o Operário Que depois tem o jogo fora contra a Chape Então a gente, é a hora, não vamos ver A hora, não vamos ver, é agora Bom Tá inscrito? Deixou o like, fortaleceu? Bom Falar aqui das posições Primeiro é o Novo Horizontino Com 24 jogos 43 pontos Em segundo o Santos 40 pontos 24 jogos Terceiro é o Mirasol Ainda vai jogar Tem 39 pontos Em 23 jogos O Vila Nova é o quarto Esse é o G4 Novo Horizontino Santos Mirasol E Vila Nova Vila Nova tem 39 pontos Em 24 jogos Aí o quinto lugar Que deu aquela pulada Que ganhou duas posições Foi o Havaí O Havaí tem 37 pontos Com 24 jogos O Ceará é o sexto lugar O Ceará tá olhando ali E o Vila Nova tem 39 O Ceará tem 36 Então ganhando Ele vai a 39 Só que já tem um Entre o Vila Nova e o Ceará Que é o Havaí, né? O Havaí também Tá lutando as barbas de mudo Nessa reta final Então o Ceará tem 36 Em 24 jogos Tem 10 vitórias Quem tá pertinho de nós Aqui também Com um pontinho atrás É o Esporte Clube do Recife Esporte que ganhou hoje Do Ituano 3x2 Eu já falava dos jogos de hoje Tem o América Que tá em oitavo Que ainda vai jogar Se não tiver enganado Na rodada O nono é o Goiás Com 33 E o Operário Que tá empatando 0x0 33 pontos Como é que foi a rodada? Mexicano A rodada começou Na sexta-feira O Santos empatou em 2x2 Com o time da Ponte Preta O Novo Horizontino Ganhou no confronto direto Contra o Vila Nova Que é o quarto lugar 2x0 Novo Horizontino Pulou de novo na tabela, né? Primeiro lugar A Chape 1x1 Com o Botafogo Pra nós Não tinha muita Um jogo que a galera Tava de olho Era o CRB Que perdeu dentro de casa O time do Daniel Paulista Perdeu dentro de casa Pro Havaí, viu? O Havaí tá chegando 2x1 Havaí Lá no Alagoas O Ceará Empatou ontem 1x1 Com o Amazonas Tava perdendo Até no finalzinho, né? De que aquele gol do Salo Era pra ele ter ganho O jogo Mas o problema do Ceará Não é fazer gols Vou falar um pouquinho Do nosso Ceará Mexicano Qual é o problema do Ceará? Então O problema do Ceará É que ele tem um volante De Luca Que não marca Se viu que o melhor passe O melhor passe Do jogo de ontem Foi o passe do Richardson Richardson Que entrou E quando o Lourenço Ficar bom É pra sacar o De Luca E colocar o Lourenço Naquela posição Ou então Coloca dois Volantezão O Richard Só ao lado do Andrei E libera o Mugno Se o Mugno Não estiver tão bem Coloca até o Recal Se o Recal Não estiver tão bem Coloca o menino Mas que é Rogerinho, né? Que foi contratado O Rodriguinho Sei lá o nome do Mugno Que nem foi pra Manaus Será contratou O menino que é meu campo E nem que é contratado Falando desse menino Meu campo Era se o Vina chegasse Ele ia tomar de conta Dessa posição, né? A galera sabe Da qualidade que o Vina tem Mexicano Vina tá um bocado De jogos Sem jogar É Quando ele cansasse E ia pedir substituição Que ele é um cara Muito honesto, né, cara? Sacava ele E colocava o Mugno Então colocava esse menino Que quer um lugar ao sol Mas o problema Que eu vejo No Ceará Esporte em clube É que Nosso lateral direito Que fizeram o que quiseram Com ele Nesse último jogo Contra o Manaus Contra o Amazonas Lá em Manaus É muito fraco Na marcação O próprio Matheus Bahia Nosso lateral esquerdo Sobe demais Sabe? Enfim Fica um buraco Fica só apenas Os dois volantes Os dois zagueiros E agora tem o volante E o Richard Pra proteger Essa zaga É muito pouco Porque na hora Que o Condé Conseguir Tapar essa casinha E ganhar de 1x0 2x1 2x0 2x0 Aí meu irmão O Ceará de lancha Porque o ataque Está fazendo Mesmo o Saulo Fazendo raiva Porque é o seguinte No meu bote de ver O Mugno É aquele jogador Que faz O meio campo Que é aquele cara Que bota a bola No ponto futuro Que ele cai um pouco mais Pela esquerda Junto com o Pulga E o Matheus Bahia Certo? Pela direita Quem tem mais acesso É o Deluca No meu bote de ver Que é pra ser o Lourenço Tomara que o Lourenço Volte logo E aí o que acontece Quem joga pela direita É o Saulo O Saulo Nunca foi Ponta direita O ponta direita Do Ceará Tem que ser o Lucas Rian O Lucas Rian Pra mim Mas mexicano Não mostrou até agora O Condé Tem um problema Na cabeça do Condé Que ele quer substituir Os 39 do segundo tempo O cara jogar 5 minutos Meu irmão A bola nem pega No cara direito Só que é um cara Que vai jogar pela ponta direita Com o pé esquerdo Ele vai puxar pra dentro Né cara Pra bater no gol Com o pé esquerdo E o Puguinho Jogando pela esquerda Com o pé direito E na frente mexicano Você continuaria com o Aylon Eu continuaria com o Aylon E brigando com o Aylon Eu colocaria O Barceló O Barceló já ficou bom? Não entrou no jogo? Né? Enfim Então tem algumas peças Que já dá pra mexer aí Tem o Andrei Que corre Pra ser um dos rolantes Que pode jogar O Lucas Rian Pela direita O Aylon Briga com o Talisson Né? O Aylon Briga com o Talisson Que pode se atacar aí também Né? Enfim E o Barceló Tem três caras ali na posição Sabe? E aí eu vejo que o Ceará Tem que saber É marcar Marcar O Ray Ramos Não pode ser reserva Desse time E a minha mulher Que tá fazendo zoada Medonha Esquenta não Esquenta não Sabe? Ela gosta de fazer Não zoadinha mesmo Ela zoada Desculpa aí galera Olha o jeito Entrosado Bom Aí o problema é esse No Ceará Sabe cara O Ceará Tá pra mim Tá tendo umas falhazinhas aí Sabe? Mas se o Ceará Se o Sal Tivesse feito o gol Hoje o Ceará Tinha Cravado ali Um pontinho Apenas atrás Do time do Vila Nova Que tem 39 Aí quais foram os jogos Que não foram tão bons Para o Ceará O Goiás Graças a Deus Empatou com o Pai Sandu Foi excelente Foi excelente Hoje o time do Do esporte Com treinador novo Tal do Peppa Ganhou de 3 a 2 Mas levou o gol Com 43 segundos Tem que dar um ajustado Na defesa do esporte Tá jogando o Operário E Brusque Tá 0 a 0 É bom o Brusque Ganhar fora de casa Seria uma boa também Amanhã tem Mirassol e América Um jogo pra gente Assistir Depois comentar Sobre esse jogo Né? O Mirassol Contra o América É bom um empatezinho Mas até uma vitória Do América O América hoje Deixa eu ver aqui com vocês O América hoje Tem 32 Ele é a 30 Não O América tem 35 Tem oitavo lugar Ele é a 38 38 Ele viraria Quinto lugar Então o América Não pode ganhar Né? Se pode ter uma vitória É uma vitória Do time Do Do Mirassol Né? O Mirassol Que hoje o Mirassol Ele é o terceiro lugar Com 39 Ele ganhando Ele vai a 42 Passa o Santos E fica a um ponto Do Novo Horizonte Os três paulistas Na frente Três paulistas Na frente Tudo que a CBF Quer Né? Quem quer ou não quer Eu falo logo a verdade Os times grandes Os quatro de São Paulo Os quatro do Rio de Janeiro Os dois de Minas Gerais Os dois do Rio Grande do Sul Não quer viajar Pro Nordeste Não Meu filho Nordeste é longe Mas mexicano Só uma vez Mas não quer Não quer Mano Sabe? Não quer jogar aqui E a verdade é essa Não quer jogar em Recife Não quer jogar na Bahia Não quer não E dos três O mais longe Nós estamos lá em cima Do Brasil Aí eu vou falar Uma coisa pra você Se o homem acertar Essa defesa Acertando essa defesa E o Ceará Continuando fazendo Porque o Ceará Tem o melhor ataque Da Série B Não tem nenhum bicho Pra pôr na Série B Um pouquinho 0,01% Fora da casinha Assim Que tá despontando Um pouquinho mais É esse time Que a gente ganhou Na rodada passada Que é o Mirassol Só tem ele Que é o time Do Adício Batista Que a gente quebrou A castanha de 12 jogos Que ninguém ganhava deles A gente foi lá e ganhou Né? Na verdade tem que ser dita E depois a gente vai ter Um jogozinho, meu irmão Que dá pra gente ganhar Nego, véi 24ª rodada A gente vai pegar O Operário dedicado Certo? Domingo Depois de pegar o Operário Se eu não me engano É a Chape Fora, mano Então, cara Cadê aqui? Ó, Chape Fora No outro domingo Então são três domingos Foi o domingo agora Ontem Certo? Vai ser o jogo No próximo domingo O Ceará é o Operário aqui Depois vai ter Chape e Ceará No outro domingo Nego, véi Então é a hora Da onça beber água A hora da onça beber água É agora Incentivar Apoiar Já comprou o ingresso Já fez o check-in Então a hora é agora Bom Pra finalizar o nosso vídeo Cara Eu acho que é Pedrinho O nome do jogador Do time do Iguatú Certo? Que perdeu a chance De subir pra Série C Certo? E eu deixo aqui Meu abraço forte Pro Pedrinho Que foi que perdeu o pênalti O Iguatú Bravamente Jogou contra o time Aí não é chicanos Tem uns queridos Não é chicanos Os caras lá da torcida Do Iguatú Mano Era tudo Torcedor do Fortaleza Meu irmão Para, véi Iguatú É também De um bairro De Fortaleza Mano A família lá do cara Deve estar de cabeça baixa Hoje Mas Pedrinho Toda a força do mundo Pra você Meu irmão Não baixa a cabeça Bajo já perdeu o pênalti Zico já perdeu o pênalti Em Copa Rogério Senna Já perdeu o pênalti Marcelinho Já perdeu o pênalti Djalminha Já perdeu o pênalti Enfim Vários craques Já perderam o pênalti Meu irmão Que nesse Você não se abata com isso Não Que você continue Trabalhando Trabalhando E outra coisa Depois dos treinos Continue Batendo falta Vai bater pênalti Coisas que hoje O jogador futebol do brasileiro Não está fazendo Termina o treino Sabe o que ele vai fazer? É fazer dancinha Do Tik Tok É mano Vai fazer coisa Pro Cauai Para mano Por isso é que Não tem mais gol de falta Por isso não tem mais gol de pênalti Por isso Tá entendo Tá faltando Meu irmão Finalização Tu viu o que é que o Saulo fez aí? Vocês viram o que é que o Saulo fez? Mano Aquilo ali Dá uma dor no meu peito Tão grande Porque eu vi Romário Eu vi Fenômeno Na televisão Mas eu vi né filho Ele passava pelo goleiro E fazia o que quiserem O que é que o fenômeno disse? Meu irmão Dentro da área Tocou em você Você caiu É pênalti mano Aí o cara Vê o goleiro Pra cima dele Não sabe dar uma puxada no goleiro E ainda digo mais Eu vi Clodoaldo Clodoaldo eu vi assim Jogando de pertinho Sabe o que é que o Clodoaldo tinha feito? Tinha dado uma cavadinha ali Naquele goleiro lá Que aquele goleiro ia ficar Sem pai Sem mãe Sem vô Sem vó Sem padrinho Sem madrinha Sem rumo de casa Sem nada Ia passar seis meses bebendo Meu irmão O que foi que aquele cara fez comigo mano? Era assim o que o Clodoaldo fazia mano Pensei que ia dar uma cacetada Ele olha Sabe? Então meu irmão Que não seja nada Pra vocês do Iguatú aí Cabeça erguida Vocês fizeram uma campanha Sensacional Deixo o meu fraterno abraço aqui Pra família do Iguatú Eu prefiro ver o meu interior do Ceará Ganhando Do que uma Napolina ganhando Nada contra a Napolina Mas eu não sei nem onde é a Napolina Iguatú eu sei Iguatú eu sei E como deve ter ficado triste a cidade Depois Dessa perder a nossa pênalti né Virei Youtube Porque amamos o futebol Vai México